Olá, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rai Souza Vieira de Oliveira, mais conhecido como Rai. Aqui na França, às vezes, Rai. Passei por uma carreira de esportista, tive o privilégio de trabalhar aqui, fazer o que eu mais gosto aqui em terras francesas, que foi uma das melhores experiências da minha vida e onde eu continuo com uma ligação forte. Depois da carreira, eu fundei uma associação, tenho uma empresa e tenho uma família grande que ainda vive no Brasil. E aqui no Carnaval, é a história de Paris, minha história de amor com a França, a comecei com a Paris, e, claro, a história de Paris, isso representa minha história também. Olha o Hotel do Ovilho, a porta, aqui a porta do Hotel do Ovilho. O que é pra gente brasileiro que é muito impressionante é essa coisa, apropriação dos espaços que eram privados, que eram da nobreza, que eram da família real, se tornarem públicos e se manterem públicos. Então, acho muito simbólico isso. Quando tem a jornada das portas abertas, que as pessoas podem entrar, o pátio na frente do Hotel do Ovilho, sempre tem coisas públicas, os parques, a manutenção, acho que os museus, são espaços que antes eram restritos a uma elite e que acho que isso é uma coisa muito viva nas cidades francesas e que é um ensinamento para nós brasileiros. A primeira universidade de História do Ovilho, que é a IDEI? Mas eu já me sentia um pouco francês antes de ter o passeporto, a double nacionalidade. Para mim, é como se fosse um símbolo. São as energias que vêm de longe, dos ideais, que são pessoas que sejam bagarrados e que ficam sempre vivendo, nas pierras, nas muras, e que estão gerando isso. Isso, isso mudou o mundo. Eu já vi documentos, filmes, livros. Meu primeiro ano, minha primeira história. É o passage que me tocou. É por isso que eu estou chegando aqui. Eu já estou chegando aqui. Esse espírito! Jajaja... 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 O que é a transformação da educação? Godeletra já representa o ideal que eu creio muito, que é a transformação pela educação, de dar oportunidades iguales à todo mundo. Poder traduir como um but para a educação. Godeletra já inspirou as políticas públicas. Um projeto de formação da educação da educação do Estado de São Paulo. Um projeto de formação da educação do Estado de São Paulo, uma política pública gratuita para todo mundo. Então é muito fiel. Eu acho que a origem da antena Godeletra em França, mostra um pouco esse rapport forte entre mim e a França. Porque quando começou o trabalho lá em 1998, o trabalho com os filhos em 1999, eu recebia, na época, não era de e-mail, eu recebia de letras, de letras de francês que diziam que é super o que vocês fazem, eu quero ajudar. Godeletra também é um partenariado com as associações na França. É uma associação gemela, que é Sport dans a Vila, que é um partenário desde o início dos anos 2000. Eles sabiam da nossa criação. E Felipe Edu, o fundador, com outros amigos, tem visto que havia uma similidade. Então, eles se acreditam para fazer um projeto de exchange, de exchange de gêneres, já. É uma experiência incrível, de gêneres que saem da favela, que vêm aqui, passam três ou quatro semanas, e conversam com outros jovens, e conhecerem outra realidade. É algo que lhe abre os esprits. E também os jovens, os jovens, os jovens, que vão ao Brasil, que eles acolam lá, que passam. São experiências. É um projeto que pôlva, de uma forma positiva, os jovens que vêm aqui, os jovens que vêm aqui, os jovens que vão lá. e eu acho que essas duas culturas podem fazer o mundo melhor e mais humano. O futebol foi criado pelos anglos, e ele veio ao Brasil como um jogo. Como há a capoeira, como há a samba, como há o ritmo, a dança, a ginga, como se diz. Quando falamos de jogo bonito, é uma forma de jogar bonito. É um bom jogo. É uma forma de ver a vida. É uma forma de se expressar através de uma disciplina. no caso do fute, que é um dos símbolos mais importantes da cultura sul-americana, mas também brasileira, que é particular. Você pode nos falar um pouco sobre a tenda, a associação que fez, que fez esse terreno. Como é a reunião? Como é a ideia de peir esse terreno? Bom, isso começa com a história de... que é o território, é o Go de Letra, que começou no Brasil, que tem um partenário, desde o início, com as associações, as instituições, as sociedades francesas. E então, são as redes sociais que nos colocaram juntos, para pensar esse projeto. que, o que me tira muito ao coração, é que a segunda reunião, foi no Brasil. Então, ele fez um terreno para o Googa no Brasil, com um partenário, também, em comum, entre associações de Googa, minha associação, e o Tandar. E esse encontro franco-brésiliano é nisso, é um muito bom projeto. O que é o Brasil? Esse terreno representa uma expressão que eu aprendi em francês. É uma das melhores expressões, que não existe em português. Se eu pudesse dizer em português, seria fazer sonar, fazer sonar. Fazer sonar. Fazer sonar. Fazer sonar. Fazer sonar. de nova geração, de filhos, garçãs, que vão s'amuser, que vão sentir essa emoção e esse rapport legítimo que existem aqui, em português, em português.